3, 2, 1, lança! Senhoras e senhores, lá se vão 25 anos de uma linda história de amor. E é chegada a hora de conhecer um pouco mais do romance da Vi e do alemão. Dança, Paquera, Coca-Cola, Banco de Fusca, Campinho de Futebol, Mecânica, Beijo e Fortes Sentimentos. Ela é Viviane Regina Cigerza. Viviane, nascida em 10 de junho de 1976, em Itatiba do Sul, Rio Grande do Sul. Filha da Clenic Carmen Cigerza e do Ari Guido Cigerza em memória. É a irmã da Simone, do Juliano e dos gêmeos Wagner e Márcio. E tem o apelido de Vi. Não gostava dos serviços domésticos, sempre deixava tudo pra sua irmã Simone. Preferia ajudar o pai no campo, a vacinar o gado e tocar a carroça. Carro de boi. Adorava jogar futebol no campinho do sítio com os irmãos. E aos domingos juntava a vizinhança do sítio para brincar de casinha, de bonecas e fazer piquenique. Ah, e também escorregar da canoa de coqueiros nos morros. Aos 14 anos de idade, deixou o sítio para estudar na cidade. Foi trabalhar e morar na casa da tia Irene, na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul. E estudava à noite. É, estudar. Estudar ela não gostava muito, porém precisava. Pois sonhava em ser bem-sucedida. Adorava ir nos bailes onde dançava a noite inteira. Quando ia visitar a família no sítio, juntava a galera toda e pegava o fusca azul do pai. Para ir aos matinês de domingo à tarde. E aos jogos de futebol no campinho da comunidade. Que na época era o point de encontro da galera. É muito bom, pagueira. A V gosta de viajar, praticar atletismo e pescar. E a nossa empresária torce... Para o Grêmio! Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Nosso Dom Juan é... Celso Antônio Com... Nascido em 18 de maio de 1969 em Aratiba, Rio Grande do Sul Filho de Dulce Cecília Kuhn e Rodolfo José Kuhn É o irmão da Evaldeci, do Jacir, da Gladys, do Lauri, do Ademar e da Márcia E tem o apelido... De Alemão! Alemão vai te pegar! Menino levado e trabalhador Desde cedo tinha que trabalhar na lavoura para ajudar na renda da família Adorava andar de carrinho de rolimã com os amigos Jogar futebol e subir nas árvores Não gostava de estudar, mas gostava muito de ir nos bailes Não perdia um na redondeza Um verdadeiro pé de valsa Final de semana era bailão Ou futebol com os amigos Eu gosto É de futebol Saiu cedo de casa para trabalhar de mecânico E logo montou a sua oficina O alemão gosta de viajar, pescar e assistir os jogos do Grêmio Até a fé nós perdemos De Porto Alegre a Bagé Porque o certo é que nós não veremos Uma taça onde o Grêmio estiver Agora, chegou a hora de sabermos como essas duas histórias se transformarão em uma história só Dia 31 de dezembro, 1991 Bailão na comunidade de Derrubadas, Rio Grande do Sul A Viviane estava sentada em uma mesa do baile com seus pais e uma amiga Quando viu se aproximando dela um homem lindo Atraente De sorriso encantador que mais parecia O Brad Pitt Oh, coitado! Era o alemão O alemão vai ter que pegar Que atirou para dançar Dançaram uma música e ela não gostou E pediu pra parar Pare! O alemão foi até o bar e comprou uma bebida E sem ser convidado Sentou-se na mesa onde a Vi estava Que deselegante Ela gostou de ver que era um homem de atitude E aí, cedeu e dançaram a noite toda E no fim do baile, meu amigo Foi aí que... Um beijo aconteceu No domingo, jogo de futebol no campo da comunidade Galera reunida A Vi e sua amiga Rejane Estavam lá para encontrar os amigos e se despedir Pois no final da tarde Pegaria um ônibus para retornar para Erechim Distraída Nem viu quem se aproximava O alemão vai ter que pegar O alemão E a chamou para tomar uma Coca-Cola Sentados na grama próximo ao campo de futebol para conversar Ai, eu não quero sentar na grama Para não sujar a minha roupa O alemão então foi até o Fusca que ele tinha E arrancou o banco do carona E a levou para ela sentar O alemão vai ter que pegar Passaram duas semanas e numa certa tarde Toca a campainha do apartamento onde a Vi morava E ao atender Lá estava o alemão O alemão vai ter que pegar Com o pai da Viviane Eles tinham ido até Erechim para comprar as peças do carro do seu Ari O qual ele iria consertar E o alemão aproveitou a tarde e além de comprar a peça do carro Pediu a Viviane em namoro Quer namorar comigo A Viviane namorando o Celso E a sua irmã Simone O Ademir Ambos amigos Somos amigos E na noite de sábado, dia 20 de novembro de 92 Na casa dos pais das meninas Os dois, durante o jantar Anunciaram o noivado A Viviane com 17 anos O Celso com 23 Subiram ao altar no dia 13 de março de 93 E mudaram-se para o Mato Grosso Onde sonhavam em ter um futuro melhor O alemão como mecânico E a Vi terminando os estudos Na cidade de Nobres alugaram um barracão e começaram a trabalhar Quatro meses depois Se mudaram para Nova Mutum Onde tinham dinheiro para alugar apenas um barracão O qual foi a oficina mecânica e a casa deles Por três anos E aí, compraram a casa própria E também um terreno onde ali construíram a oficina Em 1998 Receberam em seus braços o Guilherme Miguel E a felicidade se completou com a chegada da Maria Vitória Em 2004 E através dos amigos Itamar e Adriana Conheceram a lareira E hoje o casal e os filhos estão sempre ajudando A comunidade católica Viviane e Celso Hoje, amigos e familiares se unem a vocês Para comemorar 25 anos de casados E juntos, revivemos tudo o que viveram até aqui Amor, desafios, mudanças, conquistas e companheirismo Parabéns E que esse amor se renove por muitos e muitos e muitos anos E que Deus continue sempre os abençoando E quem aqui torce pela felicidade de Davi e do Alemão para a vida inteira Fique em pé e... E bata palmas ao casal! Eu quero cuidar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bonde Um café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Eu e você Eu e você Obrigado.